Gente, hoje eu vou mostrar uma matéria escola 2017 Então bora começar Esse é o meu primeiro livro, é de gatinho Tem esse aqui De gatinho também Tem o da Cinderela Tem esse aqui, ó Meu caderno preferido daqui Tem esse aqui, ó Também Tem esse aqui da Rapunzel E tem o da Moana Eu adoro a Moana Eu não assisti o filme, mas adoro Gente, esse aqui é o meu estojo Se você não vira, eu já fiz um vídeo sobre ele Eita, peraí Vamos pegar mais coisa aqui Essas aqui são minhas réguas Eu tenho mais outras no meu estojo E gente Eu vou continuar a parte Dois desse vídeo Só pra você ficar com suspense Tchauzinho e até a parte dois Gente, esse vídeo não para Peraí Vai, aperta Dois daqui do céu Amor Todos nós